Música Bom gente, tem gente que vai fazer festa Aí fala, ah, não dá pra convidar todo mundo Fala, foi surpresa né Mas nem sempre é Mas essa festa que eu estou Realmente foi surpresa Olha aqui, me confessou Essa lentinha que faz aniversário Porque nunca teve uma festa dela Não, nunca, foi a primeira vez O que você sentiu? Na hora senti uma emoção muito grande Ainda mais em saber que foi vinda do meu marido Que eu amo tanto E fiquei muito feliz de rever amigo, familiar Quem que está aqui hoje? Ele que convidou todo mundo Todo mundo Tanto amigo, tanto nosso de casal Como quando eu era solteiro E a família toda Minha mãe, meu pai, minha filha Quando você veio pra cá? Ele falou que você viria onde? Falaram que eu viria numa palestra Teria intenção, não é coisa chata Eu falei, ah, eu vou né Nunca participei de uma palestra Assim, junto com as amigas Falei, eu vou participar As amigas que trouxeram As amigas que trouxeram Como foi essa ideia, Murilo? Então Eu vou culpado de tudo Foi muito rápido, né Eu fiz um casamento aqui semana passada Aí o Magrão perguntou Ah, tua mulher faz aniversário essa semana Falei, faz Vamos fazer alguma coisa? Falei, não dá tempo Não dá Deixa comigo aqui que eu me viro Aí eu tentei driblar ela Aí deu pra fazer Preparar tudo rapidinho Fizemos aí, ó Chamamos os amigos Tudo pelo WhatsApp Rapidão Ó, pessoal Vamos fazer uma janta Assim, assim, assim Você me ligou ontem ontem à noite É, então Vou te falar a verdade Eu tava dormindo Mas ainda bem que você atendeu Mas assim, foi Ratinho, lindo Ó O que você achou? É aniversário da mamãe, né? É Um presente pra ela? É O que você deu? É a mamãe É a mamãe Você já tinha feito Alguém fez uma coisa Dessa com você? Pra mim, não Né? Mas assim, né? Eu sempre quis Primeiramente, eu quero agradecer O Magrão Uma pessoa 100% Sabe? E ele que encabeçou tudo Morilo, deixa comigo que eu faço tudo Sabe? É a lista dele Ele tá por aí Tá trabalhando, né? Não para É, pretende Não para E aí, tem fora Eu tenho meus parceiros O Francisco A Silvana Das Rio Decorações, né? Temos E todos os meus amigos O Diego, né? Cezinha Bruno Passos Então, assim Quando eu falei Quero fazer Todo mundo não Eu vou, eu vou Eu vou Todo mundo queria participar O presente geral, né? A música do Cezinha Do Bruno Todo mundo Com certeza Fala, Lentinha A minha mãe é muito linda Tua mãe é muito linda Você também é muito linda Quem que é a mãe dela? A mãe dela é Raquel Amiga nossa de escola Os filhos estão juntos, né? Agora, já Que jeito você vai agradecer? Ele já tá Olha, ele vai ter um crédito aí, hein? Quero agradecer muito Dizer que eu amo ele Que jamais esquecerei desse dia Tão especial Depois do dia do casamento Esse é o segundo dia É o segundo dia É o segundo dia mais especial Dez anos de casado esse ano já Ah, dez anos Uma década Não vai vir mais filha Eu acho que essa noite Vai render Não, não Daqui não vai mais Então tá bom Gente Eu adoro dividir com vocês Momentos de felicidade Então fica a dica, ó Um casamento de dez anos Merece uma surpresa dessa, hein? Dá um Não dá um Né? A borboletinha volta A volta Então vamos curtir essa festa Obrigada, viu? Por fazer parte dessa alegria